Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Isaac Lobato. Esse é o seu canal, o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para assim você sempre ficar por dentro de tudo o que nós colocarmos aqui na plataforma. Para você que já é inscrito, compartilhe nossos vídeos, queridos. Vamos lá. Segundo o Ministério Público, o Ministério Público fecha, vamos colocar assim, conclui que o caso do pastor Anderson do Carmo chegou no que chegou para o Ministério Público é porque ele investigou, segundo o pastor Anderson, ele diz ter dito para a família que iria grampear o telefone de todo mundo. E o Ministério Público chegou ao consenso que a morte talvez tenha sido motivada ou como o próprio Ministério Público coloca aqui, a morte foi motivada porque provavelmente Anderson do Carmo chegaria ao mentor ou à mentora, o cabeça de quem queria a sua morte. Só que muito próximo disso, segundo o MP, muito próximo disso, ele acabou sendo silenciado antes mesmo de chegar naqueles que queria ou naquele ou naquela que queria a sua morte. Ok? Então vou colocar para vocês aqui, quem traz a matéria é o gospel mais. Ok? Tá lá. Dá para vocês lerem aí? Ministério Público conclui que pastor Anderson do Carmo sabia do plano para executá-lo. Só que se você ler, entrar, vou deixar a descrição, eu vou deixar a descrição do vídeo aí para você, a descrição da matéria do gospel mais para você entrar aí e você vai ver que provavelmente porque ele sabia que com o que ele tinha na mão ele faria a triagem e chegaria ao cabeça, mas ele foi executado antes disso. Ok? A morte do pastor Anderson do Carmo, prestes a completar dois meses, continua sendo investigada e a Polícia Civil, no entanto, já descobriu que o marido de Flor de Lis sabia que existia um plano para matá-lo. Então ele sabia, certo? O Ministério Público do Rio produziu um relatório sobre o caso a partir do inquérito inicial feito pela Delegacia de Obsídios de Niterói e confirmou que o pastor Anderson do Carmo descobriu que estava sendo o alvo de uma trama para ser assassinado. Segundo o jornal O Dia, o pastor confrontou familiares, incluindo os filhos adotivos, e os ameaçou de grampear celulares da família para chegar ao mentor do plano. No entanto, ele foi morto antes de descobrir quem planejava a sua morte no dia 16 de junho. O documento do MP aponta que o marido de Flor de Lis sabia que Marzita Encheira da Silva, uma das filhas afetivas do casal, que nunca foi adotada formalmente, teria oferecido 10 mil para o Lucas César dos Santos, filho adotivo, para que matasse, e Lucas já possuía histórico de envolvimento com a criminalidade e era procurado por tráfico de drogas. Os promotores indicam que o valor para pagar o crime seria furtado da mochila usado pelo próprio Anderson do Carmo, que tinha por hábito guardar dinheiro em espécie. Declarou ainda que Flor de Lis teve o conhecimento da proposta feita por Lucas. Informou ainda que Anderson, ao saber de sua conversa com Lucas, disse que grampearia todos os telefones da casa, revela o relatório referindo-se a Marzita. O depoimento prestado por uma das médicas plantonistas que atendeu o pastor Anderson no hospital de Niterói no dia do assassinato pode indicar uma contradição de Flor de Lis. Segundo ela, a viúva disse que um carro de cor prata estava parado na porta da sua casa. A informação não bate com as imagens da câmera de segurança da rua, onde não há algum veículo com essas características, conforme o Grupo de Atuação Especial e Repressão do Crime Organizado, o GAEP. Constatou após a perícia as evidências. Ainda segundo o depoimento da médica na delegacia, naquele dia Flor de Lis chegou à unidade de saúde após Anderson já ter dado entrada na emergência. Passando mal, a parlamentar teria feito questão de contar que passou o dia em casa com o marido e os filhos. Fez almoço e só saiu da residência à noite por insistência do pastor para comemorar o dia dos namorados. Entretanto, o depoimento prestado à polícia é diferente. Então, queridos, eu vou colocar aqui, mais uma vez, para nós, para você, o Ministério Público, o Ministério Público, diante de tudo isso daqui, além do Ministério Público aceitar que Anderson sabia do plano que as pessoas tinham contra ele, para o Ministério Público, diante de tudo que nós lemos aqui agora juntos, o Ministério Público não resta dúvida que a casa inteira está mentindo. Que a casa inteira está mentindo. Então, eu vou colocar para vocês aqui, aguardem, aguardem, porque provavelmente esse final de mês alguma bomba vai estourar. Alguma bomba vai estourar. Inclusive, tem até uma troca de firpas e farpas, aí fica a critério de como a gente queira ou como vocês queiram chamar, mas uma troca de acusações entre Misael e Flordelis, no caso Wagner e Pimenta, com a sua mãe, e aí ele agora faz, ele dá uma nota dizendo que não adianta ninguém tentar comprá-lo o caráter dele, não adianta ninguém tentar comprá-lo com conversa e com presentes, porque ele não se vende, porque a vida dele é pautada na verdade. Essa aí foi uma nota oficial que ele deu depois das coisas que sua mãe andou falando. Mas, para você, o que você acha que o Ministério Público, do ponto aqui da manifestação, da declaração do Ministério Público em relação dizendo que Anderson só foi morto porque se ele investigasse um pouquinho mais, ele chegaria no mentor. Você concorda com a visão do Ministério Público? Deixa no comentário aqui, queridos. Que Deus abençoe. Que nunca nos falte a luz da sua palavra. E lembre-se, nada que esteja oculto, que não venha a ser revelado. E vou dizer aqui, se ela está mentindo, Deus sabe, mas a verdade é uma só. A casa já caiu. E não vai demorar muito, embora você vai dizer, já passaram-se três, dois meses. Está indo para três meses, Lobato. E nada. Pode demorar quatro. Pode demorar cinco. Um ano. Mas uma coisa eu te falo. A casa já caiu. E não vai demorar muito para a notícia sair. Que Deus muito vos abençoe. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.